O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Olá, boa tarde. É com grande alegria que começamos, damos início a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E hoje eu quero trazer um assunto a princípio polêmico, mas não estou trazendo esse assunto por conta da polêmica em si. Mas eu creio que nós precisamos, dentro do corpo de Cristo, não vivermos de uma maneira confusa, de uma maneira desordeira, usando temas bíblicos para trazer confusão, para trazer medo para o povo de Deus. A minha intenção ao trazer esse tema, o anticristo, um tema que está situado dentro da escatologia, dentro dos braços da teologia, nós falamos que o anticristo se situa dentro da escatologia. Mas porque eu creio que, através de uma abordagem bíblica, é possível que nós disfarçamos muito, muitas das confusões que foram feitas ao longo do tempo, e aí, ao longo da aula, eu vou tratar com vocês a respeito disso. E aí eu quero fazer uma aula bastante clara, vou dividir em algumas etapas, explicando o motivo de estarmos estudando esse assunto, e discorrendo um pouco sobre alguns trechos bíblicos que abordam esse personagem específico. Então, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês é do que trata escatologia. Muitas vezes nós ouvimos, ah, escatologia, escatologia, e muitas vezes nós só pensamos em apocalipse, nós só pensamos em coisas desastrosas, nós só pensamos em coisas que acontecerão no futuro. E muitas vezes, então, nós dissociamos a escatologia da vida presente da igreja, do hoje, do tempo em que eu e você a vivemos. Então, a escatologia, de fato, o termo, ele diz, é um estudo das coisas futuras, das últimas coisas, na verdade. Então, estudo das últimas coisas. Isso é importante, porque as últimas coisas não necessariamente precisam acontecer muito próximo, imediatamente anterior à segunda vinda de Cristo. Então, a escatologia trata das últimas coisas. Uma outra coisa importante é que escatologia não se resume apenas ao livro de apocalipse. O livro de apocalipse, sim, possui eventos futuros, ele sim possui, ele trata, ele aborda as últimas coisas, mas a escatologia, ela está presente ao longo de todas as escrituras. Então, quando eu falei para minha esposa, que eu ia trazer aqui para vocês o estudo a respeito do anticristo, ela falou assim, mas você vai falar de novo de apocalipse? E, na verdade, eu nem vou entrar em apocalipse. Eu estou falando de um assunto que está relacionado às últimas coisas, ao fim, à segunda vinda de Cristo, mas que não se resume a isso. Então, nós temos assuntos escatológicos presentes no livro de Daniel, no livro de Joel, Amós, nós temos nas cartas de João, nas cartas de Paulo. Então, é possível ver as últimas coisas sendo referenciadas ao longo de todas as escrituras. E depois eu vou abordar um pouco com vocês do porquê isso acontece, o porquê era importante que Deus tivesse feito dessa maneira, tratado esses assuntos ao longo de todos os tempos. Então, uma outra coisa importante é que a escatologia não estuda apenas eventos futuros que antecederão imediatamente à volta de Cristo. Ou seja, a escatologia não trata apenas daquelas últimas coisas que assim que elas terminarem de acontecer, as vezes Cristo voltará. Não, a escatologia trata eventos relacionados à volta de Cristo, mas ao longo de toda a história. Ao longo de toda a história cristã, a igreja viveu eventos escatológicos. Na verdade, desde o Antigo Testamento, o povo de Deus se depara com eventos escatológicos. No livro de Daniel, como eu falei, eventos aconteceram ali, profecias foram feitas, algumas profecias já se cumpriram, outras ainda se cumprirão. Então, a escatologia trata eventos ao longo de toda a história. Significa que eu e você, mesmo que nós vivamos numa geração que talvez não presencie a volta de Cristo, ainda assim nós nos depararemos, nós lidaremos, nós viveremos dentro de um ambiente em que eventos escatológicos acontecerão. Isso significa que nós, hoje, já vemos eventos que apontam para as últimas coisas. A ideia aqui é a gente conversar ao longo desse tempo que nós teremos alguns desses eventos, a ideia é tratar mais o anticristo, mas nós podemos falar de alguns desses eventos. Nós, quando falamos dessas últimas coisas, desses eventos, nós nos referimos a sinais dos tempos. Sinais que Deus nos manda para que nós, de fato, tenhamos certeza, porque já está escrito na Escritura a respeito disso, de que Cristo voltará. Então, nós temos sinais da graça de Deus que marcam os últimos dias. E um desses sinais é a pregação do Evangelho a todas as nações. É Deus derramando a sua graça ao longo de todo o globo terrestre, com pessoas que creem e professam o nome de Cristo, propagando a mensagem do Evangelho. Nós temos também as sinais de juízo, onde ímpios e crentes, onde justos e injustos, passam por situações difíceis que apontam para a segunda vinda de Cristo. Aí nós podemos mencionar epidemias, como a que nós estamos vivendo, fome, guerras, coisas que estão presentes ao longo de toda a história. E por último, nós temos então os sinais de perseguição. Quanto mais o povo de Deus se levanta, mais a oposição se levantará. Então virá apostasia, virá o anticristo e virá também a perseguição à igreja. Uma coisa importante que normalmente, normalmente é confundida na vida da igreja. A escatologia, ela não deve trazer desespero. O estudo da escatologia, o estudo das últimas coisas, deve trazer paz ao coração do crente. Então, veja como que esse assunto tem sido maltratado, como esse assunto tem sido mal abordado na vida da igreja. Porque muitas vezes, quando as pessoas se deparam com o estudo da escatologia, quando as pessoas se deparam com o estudo das últimas coisas, elas se enchem de desespero. E nós veremos que ao estudar as últimas coisas, os eventos que marcam as últimas coisas, nosso coração deve se encher de paz. O nosso coração deve se encher de confiança naquele que prometeu e cumprirá todas as coisas ao longo das escrituras. Então, por isso, a escatologia deve estar presente na vida da igreja. Ela aborda assuntos necessários para a vida da igreja. E aqui, ao longo do estudo, eu quero trazer alguns dos motivos pelos quais é importante que a Igreja de Cristo estude a escatologia. Eu quero mostrar para você a importância de estudarmos esse assunto, não de uma maneira polêmica, não de uma maneira sensacionalista, mas de uma maneira bíblica. Tá certo? E aí eu quero trazer para vocês alguns motivos pelos quais nós falaremos acerca do anticristo. Como eu já antecipei para vocês, o anticristo é um dos sinais dos tempos. Ou seja, a existência do anticristo, e aí nós vamos ver se existe um anticristo só, ou se existem vários anticristos, mas a existência do anticristo é um dos sinais dos tempos. É um dos sinais que Deus dá à sua igreja para deixar bem claro que Cristo voltará. Os sinais dos tempos, então, são a maneira como Deus alerta todas as gerações de que Cristo voltará. Ao longo de toda a história, Deus mandou eventos, Deus mandou sinais que servem de alerta para mim e para você e para os nossos irmãos, para que vivamos atentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Que vivamos atentos e prontos para a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Através do estudo dos sinais dos tempos, e aqui no caso, de maneira mais específica a respeito do anticristo, a igreja, o meu desejo, é que a igreja, nós, sejamos então conduzidos a uma postura ao mesmo tempo de vigilância e de descanso. Então, ao mesmo tempo, nós temos que estar alertas, pois Cristo pode voltar a qualquer instante, e aí nós temos confirmações bíblicas de eventos que têm acontecido, e ao mesmo tempo, nós devemos descansar o nosso coração, nós devemos colocar o nosso coração em Cristo, certos de que aquele que começou a boa obra em nós há de terminar, certo de que Cristo concluirá a sua obra na sua segunda vinda, e por isso, então, eu e você podemos descansar o nosso coração. O nosso coração não precisa andar inquieto, o nosso coração não precisa andar amedrontado, o nosso coração não precisa ter temor acerca das coisas que acontecem ao nosso redor. Os sinais dos tempos devem trazer o nosso coração a sensação de vigilância, estarmos atentos, estarmos prontos, obedientes à palavra de Cristo, e ao mesmo tempo os alegres, ao mesmo tempo alegres, porque Cristo voltará, e tudo o que Ele falou está se cumprindo. Outro motivo pelo qual eu quero trazer esse assunto é o cenário político que nós temos vivido. Então, é uma tendência natural ao longo da história que a Igreja de Cristo, a Igreja Evangélica, tente atribuir a personagens políticos o papel do anticristo. Então, cada época, e aí com certeza se você ler materiais da década de 60, o anticristo será uma pessoa X. Se você for ler, escritores atuais acerca desse assunto, eles falarão que é uma outra pessoa Y, e sempre pensando em estruturas políticas. E aí com isso, cenário mundial, China, Estados Unidos, todas essas coisas têm feito com que a Igreja tente identificar de maneira nominal pessoas que exercem funções políticas como o anticristo. E aqui eu quero fazer um estudo contigo hoje, para que nós vejamos se é possível ou não, se é prudente ou não, que nós atribuamos a políticos ou a figura, o nome do anticristo. Um outro cenário é o cenário de pandemia. Então, as pessoas têm lido lá, Mateus 24, o sermão profético, as últimas coisas acontecendo, e quando Cristo diz a respeito de doenças, as pessoas olham para a pandemia, elas olham para o Covid e já começam a surtar, elas já começam a imaginar que Cristo está voltando agora. Porque Cristo falou que epidemias marcariam o seu retorno. Meus irmãos, ao longo de toda a história, epidemias marcaram a vida, a existência humana. Desde a entrada do pecado no mundo, logo na queda, desde esse período, epidemias têm marcado a existência humana nesse mundo caído. Portanto, as epidemias servem para alertar a cada geração. cada geração tem a sua própria pandemia, dependendo mais de uma. Mas cada geração tem então um alerta para que o seu coração fique atento, porque Cristo de fato voltará. Uma outra coisa importante é que esse é um dos temas mais propícios à especulação. Esse tema é até porque a gente não possui tantas informações das Escrituras, então é bem propício a que pessoas façam especulações, para que pessoas façam abordagens polêmicas acerca desse assunto. Podemos cair numa armadilha de uma curiosidade antibíblica. Nós podemos cair numa armadilha de querer identificar quais são as pessoas. Nós podemos cair na armadilha de querer datar a volta de Cristo. Nós podemos então buscar informações fora das Escrituras para definir padrões que são bíblicos. E aí apenas a título de ilustração quero ler com você Deuteronômio capítulo 29, 29 esse é um texto que não deve sair do nosso coração para todas as abordagens que nós façamos aí de assuntos bíblicos para que a gente não caia nessa armadilha. Está escrito assim na palavra do Senhor As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre para que cumpramos todas as palavras desta lei. Existem coisas que Deus não quis revelar a nós existem coisas existem perguntas em que a Bíblia não foi escrita para respondê-las portanto nós devemos ter uma satisfação no nosso coração nós devemos ter uma tranquilidade no nosso coração ao tratarmos de alguns assuntos em que nós não teremos todas as respostas mas nós não devemos extrapolar as escrituras João Calvino diz que onde as escrituras silenciam nós também devemos silenciar onde as escrituras não falam assuntos que ela não trata nós também não devemos tratar isso é fundamental para que nós não caiamos na armadilha de uma curiosidade antibíblica de uma especulação a respeito do assunto por isso nós precisamos fazer uma abordagem bíblica acerca do anticristo e aí eu quero trazer para você pelo menos duas características dos sinais dos tempos então eu falei para vocês que existem aí três categorias de sinais dos tempos sinais da graça como a pregação do evangelho a todas as nações sinais do juízo como a pandemia que nós temos vivido e sinais de oposição como apostasia como perseguição à igreja e como a própria figura do anticristo esses sinais dos tempos eles possuem duas características importantes para que eu e você compreendamos o como nós também devemos tratar esses assuntos a primeira coisa é que os sinais dos tempos eles são para todo o período dos últimos dias mas você pode estar se pensando mas como assim Léo os últimos dias o que são esses últimos dias quando a Bíblia fala a respeito dos últimos dias das últimas horas quando ele trata desse assunto ele está falando disso aqui os últimos dias compreendem o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo então do período compreendido entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo esse período é o período dos últimos dias a segunda vinda de Cristo na qual ele virá e julgará onde concluirá a obra da salvação levando-nos para a eternidade com ele é esse período então dos últimos dias desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda os sinais dos tempos acontecerão desde a primeira até a segunda sinais da graça sinais do juízo e sinais de oposição estarão presentes nós vemos João tratando de apostasia nas suas cartas nós vemos Pedro tratando da perseguição à igreja nós vemos atos mostrando a expansão das boas novas ao redor do mundo portanto desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda esses sinais acontecerão e a outra coisa é que esses sinais eles oscilam ao longo do tempo mas eles aumentarão em intensidade próximo à segunda vinda de Cristo o que eu quero dizer com isso de que a perseguição à igreja ela pode passar por momentos de aumento e declínio contudo próximo à vinda de Cristo existirá uma intensificação dessa perseguição da mesma forma a pregação do evangelho essa pregação pode oscilar ao longo do tempo mais próximo da segunda vinda de Cristo a pregação será intensificada eu espero que tenha ficado claro a ideia é mais ou menos mostrada aqui nesse gráfico tá certo então nós temos uma oscilação ao longo do tempo isso aqui não é uma expressão exata do que eu estou falando é uma ideia para que nós possamos ilustrar a imagem a figura o conteúdo que eu quero trazer então os sinais oscilarão mais próximo à vinda de Cristo esses sinais serão intensificados e aí eu quero tratar com vocês então alguns aspectos gerais acerca do anticristo então a primeira coisa é que os textos bíblicos que falam de maneira mais clara a respeito do anticristo eles não fixam ou seja eles não abordam de maneira exclusiva uma pessoa os textos que mais tratam a respeito do anticristo eles não falam de uma pessoa específica e muito menos de que essa pessoa será um político de que essa pessoa será um político com grande influência está certo? então a primeira coisa quando nós olharmos aqui nós vamos olhar alguns dos poucos textos que tratam a respeito do anticristo eles não deixam claro eles não eles não abordam apenas uma pessoa e eles não trazem essa ideia de um político os textos nos falam a respeito de vários anticristos então a primeira coisa que a gente precisa entender é que sempre existiu manifestações do anticristo ao longo de toda a história cristã sempre existiu oposição a pessoa de Cristo e aqui nós vamos entender quais são as marcas que essas pessoas ao longo da história tiveram está certo? o termo anticristo ou anticristos só aparece nas cartas de João veja como um tema tão polêmico que pessoas tratam de maneira às vezes tão desleixada ele está muito específico em um conjunto de cartas tão pequenas como as cartas de João então lá nas cartas de João aparece uma vez anticristo e outras vezes anticristos então a primeira coisa que a gente precisa entender sempre existirão anticristos em Mateus 24 por exemplo o texto que eu falei do sermão profético as expressões utilizadas para transmitir essa mesma ideia são falsos cristos pseudo-cristos associados aos falsos profetas ou pseudo-profetas veja Mateus já usa outra terminologia para tratar acerca das mesmos fatos das mesmas ocorrências olha só olha só lá Mateus 24 versos 23 a 25 então se alguém vos disser eis aqui o Cristo ou ei-lo ali não acrediteis porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar se possível os próprios eleitos veja de que vô o tenho predito olha as palavras as palavras de Cristo então desde a época de Cristo já existe um alerta para a sua igreja de que pessoas surgiriam em seu nome ou então pessoas surgiriam se colocando no papel do próprio Cristo e olha que coisa importante isso você pode começar a pensar se você vê se você vê esses fatos acontecendo por aí Jesus Cristo diz que esses falsos cristos e esses falsos profetas operariam grandes sinais e prodígios para enganar será que existem pessoas por aí vendendo cura será que existem pessoas por aí vendendo milagres veja o que Cristo está falando aqui veja que Cristo fala que esses sinais e prodígios são grandes eles são tão grandes que se fosse possível até os eleitos seriam enganados isso mostra que o diabo é concedido ao diabo poder para que a partir dos seus servos os seus discípulos ele faça grandes milagres para enganar aqueles que estão perdidos vamos prosseguir aqui vamos para a primeira carta de João capítulo 2 verso 18 filhinhos já é a última hora olha só João escrevendo no primeiro século dizendo já é a última hora lembra que eu falei dos últimos dias a última hora entre a primeira e a segunda vinda de Cristo e olha só como João prossegue e como ouvisteis que vem o anticristo também agora muitos anticristos tem surgido pelo que conhecemos que é a última hora ou seja a última hora é marcada por aqueles que se opõem a Cristo não só um mas vários anticristos e desde a época de João no primeiro século da era cristã capítulo 4 da mesma carta nisto reconheceis o espírito de Deus todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus pelo contrário este é o espírito do anticristo a respeito do qual tem desouvido que vem e presentemente já está no mundo veja João então está dizendo aqueles leitores do primeiro século que o anticristo já estava presente mas olha que expressão interessante o espírito do anticristo existe então uma marca uma forma de agir uma forma de pensar uma forma de crer e de ensinar e é isso que João está alertando os seguidores de Jesus Cristo eles já estavam presentes naquele tempo e continuam presentes até o dia de hoje então uma característica marcante dos anticristos é o falso ensino quando nós olhamos para o nosso tempo e aqui eu quero que você fique alerta veja quantos falsos mestres existem por aí vejam quantos falsos profetas estão extirpando a fé do povo estão abusando da fé das pessoas isso é o espírito do anticristo aqui depois a gente vai entrar talvez em algum assunto mais mais polêmico mas eu quero que você pense nisso uma característica marcante dos anticristos é o falso ensino portanto se é o falso ensino e ele está ensinando algo falso acerca de Cristo talvez e me parece que é esse o cenário o anticristo saia do nosso meio o anticristo seja um daqueles que diz professar a mesma fé que nós professamos veja como nós saímos do cenário então político como muitos tem propagado e nós entramos então para a esfera religiosa para a esfera eclesiástica onde pessoas podem se perder ao longo do tempo elas podem se desviar da fé e então se levantarem com falsos ensinos então já reforçamos aqui a existência dos anticristos ao longo de toda a história cristã desde a igreja primitiva então nós vemos aqui João nós vemos Jesus Cristo alertando seus discípulos de que o anticristos os anticristos sempre existiram então quais são as primeiras conclusões que eu quero tirar com vocês aqui para nós virmos por etapas e não restar muitas dúvidas acerca desse assunto primeira coisa os anticristos se manifestarão ao longo do tempo ao longo de toda a história cristã os anticristos estarão presentes segunda conclusão existem inúmeros anticristos pois o novo testamento ao abordar esse assunto visa despertar o povo de Deus da sua letargia e da sua complacência é um grande alerta para que a igreja não seja enganada ou seja se uma marca do anticristo é o falso ensino como eu e você podemos nos prevenir a respeito disso conhecendo as sagradas escrituras o conhecimento doutrinário o conhecimento bíblico sólido a pregação bíblica fiel faz parte da prevenção para que eu e você não caiamos na armadilha do anticristo então ao invés de nos preocuparmos com o anticristo vindo do mundo político nós devemos nos preocuparmos em estudar as sagradas escrituras nós devemos nos apegar a palavra de Deus para que nós possamos combater então aqueles que se levantarão contra o nosso senhor e salvador isso fica muito claro porque nem todos que se dizem servos de jesus cristo de fato são eu quero que você acompanhe comigo abra a sua bíblia em mateus capítulo 7 eu gosto muito desse texto mateus capítulo 7 a versos de 21 a 23 então mateus 7 21 a 23 está escrito na palavra do senhor isso aqui é jesus cristo falando nem todo o que me diz senhor senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus muitos naquele dia vão me dizer senhor senhor nós não profetizamos em seu nome em seu nome nós não expulsamos os demônios em seu nome não fizemos muitos milagres então lhes direi claramente eu nunca conhecia vocês afastem-se de mim vocês que praticam o mal jesus cristo desde o primeiro século está alertando a sua igreja que muitos se levantarão trazendo sinais ou seja curas por exemplo muitos se levantarão expulsando demônios muitos farão sinais grandiosos mas sinais que não procedem dos céus mas sim do inferno sinais que não tem a sua origem em deus e sim no diabo portanto algumas dessas pessoas alguns desses servos são lobos em pele de cordeiro outros podem até ser mesmo o anticristo ou manifestações do anticristo eu quero o meu desejo é que vocês fiquem atentos a essas pessoas que vocês fiquem atentos a falsos mestres falsos profetas que tem se levantado e falado em nome de cristo falado em nome de deus ensinado mentira e feito com que o seu povo de deus sofra e nós só conseguiremos nos manter em pé diante disso com bom conhecimento das sagradas escrituras com a ação do espírito santo em nosso coração portanto nem todo que diz senhor senhor é servo de jesus cristo alguns são lobos em pele de cordeiro né e aí pensando nessa realidade calvino diz que o pastor tem que ter duas vozes uma voz para afastar os lobos e a outra para cuidar das ovelhas isso é uma uma grande verdade com fundamento bíblico e a terceira conclusão quero chegar com vocês é que a evidência da presença do anticristo é a presença do ensinamento anticristão e não a presença ou exercício do poder governamental ou político nós temos que parar de nos preocupar com fantoches criados pela grande imaginação evangélica ao longo da história nós temos que nos concentrar nas escrituras nós temos que apegar nessas verdades o anticristo não parece a bíblia não dá sinais de que ele será um grande governante mas sim de que ele sairá do nosso meio e aí para isso nós vamos então dar um passo aquele que será a última manifestação a grande manifestação do espírito do anticristo aquele que nós chamamos de o anticristo artigo definido um só e que paulo o chama de o homem da iniquidade aquele que cumprirá a profecia de daniel então paulo chama o anticristo de o homem da iniquidade nesse caso paulo já aponta para uma manifestação específica uma figura particular ou uma pessoa na história que surgirá antes do retorno de cristo ou seja uma pessoa que surgirá bem próximo a segunda vinda do nosso senhor vejamos o que o paulo que paulo escreveu para a igreja em tessalônica então segunda carta aos tessalonicenses capítulo 2 irmãos no que diz respeito a vinda de nosso senhor jesus cristo e a nossa reunião com ele nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade ou seja não não se movam da doutrina que vocês têm recebido nem vos perturbeis quer por espírito quer por palavra quer por epístola como se procedesse de nós supondo tenha chegado o dia do senhor paulo alertando as pessoas que estavam desesperadas por conta da segunda vinda de cristo ninguém de modo de nenhum modo vos engane porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição o qual se opõe se levanta contra tudo que se chama deus ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de deus ostentando-se como se fosse o próprio deus então paulo deixa claro que o homem da iniquidade está associado a vinda do nosso senhor jesus cristo paulo alerta para que ninguém que nenhum crente seja enganado porque a vinda a manifestação do anticristo a manifestação do homem da iniquidade não acontecerá antes que venha a grande apostasia a volta de cristo só acontecerá após a grande apostasia e a manifestação do homem da iniquidade veja que alertas importantes nós temos aqui a nossa igreja a igreja brasileira ainda não tem sofrido com uma grande apostasia nem a igreja no mundo veja biblicamente falando parece que nós estamos distantes da realidade da segunda volta de cristo e veja só quais são as características desse homem da iniquidade ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama deus ou objeto de culto provavelmente então sairá um do nosso meio que terá essa postura que será o homem da iniquidade e Paulo continua não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas ou seja Paulo já alertava a igreja intersalônica de que isso teria que acontecer dessa maneira e que não era necessário que a igreja se desesperasse e aí ele vai continuar e agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente ocasião própria existe um tempo exato existe um momento histórico em que o homem da iniquidade será revelado e ao mesmo tempo que ele será revelado existe um momento histórico preparado dentro do plano de deus para que cristo venha e conclua sua obra com efeito o mistério da iniquidade já opera olha o espírito dos anticristos aqui o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém provavelmente aqui está falando da operação da influência do espírito santo segurando o espírito da iniquidade então será de fato revelado o inico a quem o senhor jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda ora o aparecimento do inico é segundo a eficácia de satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos é por este motivo pois que deus lhes manda a operação do erro para darem crédito a mentira a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito a verdade antes pelo contrário deleitaram-se com a injustiça paulo aqui faz um texto bastante incisivo que aos nossos tempos parece machucar mas paulo já havia alertado a igreja de que isso aconteceria paulo diz que o mistério da iniquidade já opera o anticristo já o espírito do anticristo continua a agir ao longo da história e ora o aparecimento do inico é segundo a eficácia de satanás e aqui nós precisamos ficar alertas porque o satanás é astuto ele é esperto ele possui poder mas poder esse que não faz frente ao poder de Cristo como diria Lutero o satanás é um cachorrinho é um macaquinho que responde aos comandos de Deus nós vemos isso muito claro no livro de Jó satanás só faz aquilo que Deus permite e isso fica claro no texto também e veja que o satanás utilizará de poder e sinais e prodígios da mentira será que nós não temos visto isso em nosso tempo será que o espírito da iniquidade não está agindo mas ainda existirá um momento na história em que essa ação será mais intensa e aí por que então olha só o satanás vai agir com todo poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem ou seja aqui é muito parecido com as parábolas porque Cristo contava as parábolas para aqueles que tinham que crer crescem e aqueles que não tinham que crer se perdessem ainda mais e aqui da mesma maneira por que porque é somente os que perecem por que porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos é por esse motivo pois que Deus lhes manda a operação do erro é Deus quem manda a operação do erro aqueles que não foram eleitos um texto duro de ser lido mas bíblico verdadeiro inspirado pelo Espírito Santo então então a partir da passagem dessa passagem que nós lemos aqui da segunda carta aos Tessalonicenses eu quero tirar então algumas conclusões acerca do homem da iniquidade o anticristo final aqueles que se manifestará próximo a segunda vinda de Cristo a primeira conclusão é que a vinda do homem da iniquidade está associada ao período de grande apostasia e desobediência que infestará a igreja e o povo de Deus no período imediatamente antes do retorno de Cristo lembre-se que a igreja era composta de joio e trigo eleitos e não eleitos e por isso existirá a grande apostasia aqueles que não são eleitos de Deus aqueles que não pertencem a Deus mas estão no nosso meio esses apostatarão esses desobedecerão considerando a intensificação dos sinais perto do fim os muitos anticristos conduzirão desembocarão no anticristo final a segunda conclusão é que essa passagem sugere então um anticristo específico uma figura específica dentro da história a terceira uma das características marcantes desse homem da iniquidade será a sua alegação de condição divina e de culto veja que figura ele não apenas se opõe a Cristo ele quer tomar o lugar do próprio Cristo ele quer ser digno de adoração ele quer ser digno de culto ele vai clamar para si ele vai arrogar para si uma condição divina que ele não possui quando nós começamos a olhar para isso parece que nós temos que nos desesperar mas eu falei para você que o estudo dessas coisas deve trazer paz ao nosso coração e aqui na conclusão 4 a gente começa então a entender isso o homem da iniquidade provará a lealdade da igreja de Cristo o homem da iniquidade testará a mim e a você se nós de fato somos leais a Cristo e a sua palavra o anticristo conduzirá uma oposição ao povo de Deus e por isso a igreja verdadeira precisará resistir aos ataques às tentações e provará a sua fidelidade a igreja verdadeira só poderá fazer isso pois ela está unida àquele que é todo poderoso pois ela está unida a Cristo o nosso Senhor e o nosso Salvador o nosso Redentor aquele que realizou uma obra perfeita para salvar a mim e a você então o homem da iniquidade será utilizado para que a nossa fé seja depurada o homem da iniquidade será utilizado para que o processo de santificação na nossa vida seja intensificado olha só Satanás nas suas artimanhas tentando derrubar o povo de Cristo contribuirá para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo que verdade maravilhosa é por isso que o nosso coração ao invés de encher de desespero por conta do anticristo nós devemos nos encher de alerta e de alegria porque nós estamos sendo trabalhados pelo nosso Deus e a última verdade que traz então conforto ao nosso coração a derrota do anticristo é certa Cristo o derrotará com o sopro da sua boca não existirá uma disputa intensa mas sim a concretização de um plano divino nós precisamos entender isso o anticristo o diabo todo aquele que se levanta contra Cristo não tem a menor condição de começar uma luta com ele não tem a menor condição de armar um plano para que Cristo seja derrotado Cristo derrotará com o sopro da sua boca se a gente fosse pensar nos nossos termos Cristo não vai derrumar nenhuma gota de suor para derrotar o inimigo nós precisamos entender quem é Cristo o nosso salvador e o nosso senhor ele é um Deus todo poderoso ele é um Deus maravilhoso e por isso ele consegue derrotar de maneira clara ele reina soberanamente por isso os seus planos jamais se frustrarão por isso todas as suas promessas serão cumpridas por isso que eu falei para vocês no início o estudo de escatologia o estudo do anticristo o estudo dos sinais dos tempos não devem ser usados para trazer temor e desespero ao meu e ao seu coração quando nós estudamos as escrituras sagradas o nosso coração tem que se encher de paz veja como a igreja tem usado de maneira errada a revelação que o próprio Deus deixou vivamos então de maneira consciente estudando as escrituras sagradas para entendermos como as coisas sucederão como as coisas acontecerão e isso traz paz ao nosso coração porque Jesus Cristo voltará uma segunda vez e ele concluirá a sua obra de maneira definitiva e nos levará para vivermos com ele eternamente então eu quero fazer aqui para concluir algumas aplicações com você isso aqui é algo muito importante nós jamais devemos estudar as escrituras sem que nós apliquemos em nossa vida nós jamais devemos estudar as escrituras apenas como uma forma de sanar as nossas curiosidades as escrituras devem ser estudadas visando a transformação do nosso coração as escrituras devem ser estudadas visando um conhecimento mais íntimo do nosso Deus as escrituras devem ser estudadas para que nós tenhamos uma vida de intimidade maior com aquele que nos salvou e por isso nós devemos clamar a Deus por firmeza na fé porque o anticristo existirá mas os anticristos já estão presentes a oposição já aparece e para isso eu e você precisamos ser sustentados por Deus para que nós enfrentamos para que nós possamos enfrentar esses problemas para que nós possamos enfrentar essas oposições é por isso que eu e você precisamos e por isso que Deus já deixou o Espírito habitando em nós nos conduzindo diariamente nós devemos então estar alertas para os sinais da vinda de Cristo a palavra de Deus se confirma todos os dias isso deve nos deixar alertas alertas para uma vida de obediência alertas para uma busca de uma vida de santificação alertas para uma vida de uma fé prática que vive o que crê como nós estudamos no ano passado e que vive para a glória de Deus como nós estamos estudando esse ano nós devemos estar alertas para os sinais da vinda de Cristo pois elas continuam a confirmar que a palavra de Deus é verdadeira perfeita e infalível nós devemos então também estar preparados biblicamente para enfrentar os falsos ensinos eu e você devemos nos debruçar nas escrituras eu e você devemos assistir boas pregações eu e você devemos ler bons livros para que a nossa fé seja sólida para que a nossa fé não dependa apenas de emoções porque nos momentos de dificuldade as nossas emoções jogarão contra a nossa fé e a nossa fé tem que ser sólida em Jesus Cristo a nossa fé tem que ser inabalável a nossa fé tem que visar e olhar para o autor e consumador da nossa fé deixando para trás as coisas que nos embaraçam as coisas que pesam na nossa caminhada nós devemos então ter um bom conhecimento bíblico uma boa intimidade com Deus para que nós tenhamos firmeza na fé e conhecimento para nos opor àqueles que se levantam como anticristos nós devemos ficar atentos com os supostos pastores que proferem ensinamentos totalmente anticristãos nós devemos estar alertas a pastores que não confiam na inerrância das escrituras que não confiam na suficiência das escrituras nós devemos estar atentos a pastores que mercadejam a fé que vendem milagres que vendem curas nós temos que estar atentos a isso com a Bíblia nas mãos nós devemos fugir dessas pessoas elas podem ser lobos em pele de cordeiro e elas podem ser a manifestação do próprio anticristo estejamos atentos com essa realidade e devemos então e aqui né eu já falei pra você que é isso que traz paz ao nosso coração devemos descansar na obra redentora feita por nosso senhor Jesus Cristo pois a sua obra é perfeita se a obra de Cristo é perfeita e como diria o pastor Hernandes ela é nós não precisamos temer porque ele cumprirá tudo o que ele falou ele voltará uma segunda vez para me levar e para te levar eu tenho falado isso bastante mas é porque é isso que nos traz esperança é isso aí a esperança cristã é uma certeza é uma certeza de que tudo que Deus prometeu ele fará nós precisamos descansar na obra de Cristo porque anticristos manifestarão ao longo do tempo nós precisamos estar atento a falsos ensinos há por exemplo pessoas que em nome de igreja se dizem a favor do aborto há pessoas que dentro da igreja se dizem a favor da homossexualidade há pessoas que dentro da igreja se dizem a favor da ideologia de gênero você já ouviu algum líder religioso falando isso? você já viu um líder religioso da maior religião do mundo falando isso? eles podem ser manifestações do anticristo e nós com conhecimento sólido das escrituras devemos nos levantar e ficar atentos contra isso e a última aplicação eu peguei de um livro que eu vou fazer indicação para vocês aqui do Cornelis Veneman ele fala o seguinte o verdadeiro povo de Deus não treme diante da perspectiva do anticristo não fica ansioso quando alguém relata sua possível vinda pelo contrário eles se lembram das palavras encorajadoras do apóstolo Paulo de que Cristo voltará e matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda o verdadeiro povo de Deus se apega às escrituras e enfrenta a realidade munido da palavra o verdadeiro povo de Deus não treme diante da oposição porque eles são sustentados pelo espírito a sua fé foi dada por Jesus Cristo e eles foram eleitos por conta do amor de Deus o Pai o verdadeiro povo de Deus se levanta e é sustentado pelo Deus triuno para que possa enfrentar as adversidades mas certos de que Cristo com o sopro da sua boca vencerá o homem da iniquidade e concluindo eu quero dar duas sugestões de leitura se você gosta desse assunto de escatologia onde nós viveremos como será na eternidade teve uma outra aula que eu dei aqui sobre o destino eterno como será como será a nossa vida o que nós faremos coisas desse tipo sugiro esses dois livros A Bíblia e o Futuro de Anthony Huckman e A Promessa do Futuro do Cornelis Venema dois livros que eu usei para me auxiliar nessa aula os dois são da editora Cultura Cristã e tem uma visão muito sólida uma visão bíblica e não especulativa uma visão sólida e que não visa trazer desordem e temor ao seu coração como sempre o estudo da palavra trará conforto ao nosso coração o estudo da palavra trará encorajamento ao nosso coração para que nós possamos enfrentar aqueles que se levantarão contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vamos orar? Pai muito obrigado por esses ensinamentos deixados na sua palavra obrigado pela obra redentora de Jesus Cristo obrigado pelo seu filho que fez uma obra perfeita e que concluirá aquilo que foi prometido ele virá e destruirá toda e qualquer manifestação do inimigo não porque o inimigo tem poder para se opor simplesmente porque esse é o plano divino nos ajuda nessa caminhada fortalece a nossa fé nos ajuda no conhecimento bíblico faz com que tenhamos prazer na leitura da tua palavra faz nos mais crentes Pai nos ajuda pois os momentos são difíceis mas nós confiamos e estamos certos de que a obra de Cristo tem sido aplicada em nossa vida que a santificação tem acontecido em nosso coração e que dia após dia nós estamos mais parecidos com Cristo nos ajuda a levantarmos o estandarte da fé em uma época tão complicada quanto a nossa é no nome do teu filho Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer meus irmãos foi com grande alegria que nós estudamos esse assunto que você tenha uma excelente semana que Deus continue derramando da sua graça e da sua misericórdia e que você continue crescendo em conhecimento bíblico para enfrentar os desafios do tempo presente fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima